Eu sou tudo o que me esqueci de trazer E o parapeito a definhar o que ficou por dizer O que não consegui dizer O que não foi bem assim que eu disse E tudo isto em lascas, tudo isto esconso E eu te busco o socorvado Passo por dobradiças tristes Pela chamada em espera Por toda a humidade nas paredes mestras do meu desassossego Por terraços e avenidas inteiras dentro do meu punho Despaço de um coração com algum uso E o meu corpo aberto Com vista sobre os sonhos deixados para trás Eu, pouco importa O tempo para e as folhas não descem Eu sou onde me perco Sou a chave da porta arrombada A cómoda A casa E o seu destroço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL